Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Para ti é morrer, como amar é ganhar e poder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em seu corpo amor, eu adormeci, morri e ao morrer nasci. E depois do amor, e depois de nós, dizer adeus, suplicamos nós. Meu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz, que perdi, minha dor, que aprendi. Quando tu vieste em flor, eu te desfolhei, depois do amor. E depois do nosso adeus, suplicamos nós. E depois do nosso adeus, suplicamos nós.